Wilson, de uma hora pra outra eu comecei a ver manchinhas na frente dos meus olhos. Às vezes dá a impressão que é uma mosquinha, um fio de cabelo. O que é isso? Você sabe? Então fique comigo que eu vou te falar. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wilson de Martini, sou médico oftalmologista e é muito bom ter você aqui com a gente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que é muito comum. É a visualização de manchinhas ou de estruturas que parecem estar na frente dos nossos olhos. Essas manchinhas, na verdade, são degenerações, espessamentos de uma substância transparente que preenche o interior dos nossos olhos, chamado vítreo. Essa condensação, essa degeneração, faz com que a sombra pareça pra nós como um objeto que está aqui na frente dos nossos olhos. Sendo muito mais comum quando a gente visualiza isso com uma luz mais forte ou em alguma superfície mais branca, uma parede branca. Isso se trata de um processo natural que muitas vezes a pessoa apresenta no decorrer da vida dela sem que necessariamente signifique alguma doença, alguma coisa. Mas quando isso é de uma forma muito intensa, pode também estar associado a alguma infecção nos olhos. Também devemos ter cuidado com alguns sinaizinhos de alerta, como por exemplo, visualização de luzes, flashes, que podem também significar que a nossa retina está sendo tracionada. Portanto, quando você notar essas manchinhas, é muito importante que você procure o seu oftalmologista. Ele vai saber te orientar e investigar sobre todas essas possibilidades que também podem prejudicar a sua visão. E aí, no vídeo de hoje nós falamos sobre moscas volantes, essas manchinhas que a gente vê na frente dos olhos. Você já teve? Conhece alguém que teve? Então marca essa pessoa aqui, compartilhe esse vídeo. Assim você nos ajuda a divulgar essa informação e ajudar também aquelas pessoas que podem estar precisando desse tipo de informação. Agradeço muito pela atenção de vocês. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de compartilhar. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá.